Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Tô tranquilo de boas aí mano? Então pessoal, esse vídeo vai ser muito rápido aqui mano, porque eu vou estar explicando algumas coisas rápidas aqui Não vai demorar muito mano, então já sabe o esquema, deixa de like aí mano, vai ajudar muito mesmo, não vai custar nada pra você Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações se você ainda não é inscrito mano E bom, sem enrolação e já rola Bom pessoal, no vídeo anterior eu já tinha falado, citado algumas coisas e nessas coisas premium que eu tinha citado no vídeo passado Que ele foi lançado, que ele vai estar substituindo o BCU, BCT, BC e tal mano Então pessoal, tenho umas novas notícias aqui pra vocês Bom, primeiramente a gente conseguiu essa print aqui mano, todo mundo achava que essa print era fake Porque a print tinha um cara que tirou a print né, e ele meio que espalhou E as pessoas acharam que era fake mano, porque a print tava meio que embaçada Mas aí o pessoal conseguiu, depois de muita gente ter esse tal de premium O pessoal conseguiu pegar print de como que vai ser o Roblox mais pra frente E o pessoal conseguiu essa print aqui, e podemos ver que nessa print que mano vocês tem 3 escolhas A gente vai ter 3 escolhas aqui pra comprar o premium A primeira escolha que a gente pode comprar 450 Robux por mês e 1000 Robux por mês ou 2200 Robux por mês Se você for olhar no premium você ganha mais Robux, realmente você ganha mais Robux Se você comprar premium, no caso o primeiro premium, digamos que é o level 1 Você vai tá ganhando 450, enquanto você comprava o BC, você ganhava 400 só, agora você ganha 450 Na segunda opção você ganha 1000, sendo que antes eu acredito que você ganhava 800, se não tô enganado E no OBC você comprava o BC, e no final do mês se você juntar tudo o seu dinheiro você vai 1800 né E nesse prêmio aqui você vai tá ganhando 2200 Robux Só que tem um porém nesse prêmio aqui, que você não vai tá ganhando Robux por dia Você vai ganhar o Robux somente no final do mês Eu não sei se é do final do mês ou no começo do mês Mas você vai tá ganhando somente de uma vez, tá ligado? Você não ganha dia por dia Você compra o prêmio, aí no final do mês você, pá, ganha 450 de uma vez, num dia só, entende? Pode ser que tá no começo, pode ser que você compre o prêmio Você ganha 450 e você também fica com o prêmio pro resto do mês, entende? Então eu não sei o que vai acontecer aqui Mas basicamente é isso Existem outras coisas nesse print aqui, mano Aqui embaixo a gente pode ver que eles tão falando que você pode ganhar Quando você compra o prêmio e compra o Robux você vai tá ganhando 10% Essa notícia, mano, é muito triste, infelizmente, mano, é muito triste Por quê? Acontece que a gente tava acreditando, a gente tinha fé que os Robux vão voltar, né? Com preço como era antes No caso antes, quando você comprava 10 mil Robux Você ganhava 50%, porque você ganhava 15 se você tivesse com BC, né? Então você ganhava 50% E quando você comprava o de 22, você ganhava 35 Era mais que 50% ainda, mano E aí, com esse tal de prêmio aqui, a gente pode ter certeza que os preços dos Robux nunca vão voltar como antes Você vai ganhar somente 10% Ou seja, se você comprar 10 mil Robux, você vai ganhar 11 mil Robux E se você comprar 22 Robux, mano, você vai tá ganhando 24 Se não estou enganado, velho, não sei, acho que é 24, por aí Não é igual antes, nunca vai voltar como antes E é isso, mano, infelizmente Pode ver aqui também que tem como a gente começar a vender nossas criações Pra eles não listarem se só vai ser shirt, no caso roupa, no caso sua roupa Ou se vai ter como a gente vender chapéu também Eu não faço ideia, mano Só que eu posso confirmar pra vocês que tem gente que já tá vendendo chapéus E eles realmente, não sei como é que funciona Mas se for pra eles ganharem 50% de que eles estão vendendo Eles já estão ganhando muita coisa, tá? É muita coisa, gente, muita coisa E bom, pessoal, nesse prêmio aqui, vocês podem fazer trade, como é igual antes, né? Aqui em cima a gente pode ver que ele, que tá escrito aqui em cima, mano Quando você compra esse tal de prêmio aqui Você vai tá ganhando uns Robux por mês, né? E você vai poder ganhar 10% do que você compra, né? No caso de Robux Também tá falando que você vai ter acesso às coisas futuras do Roblox Então, digamos que tem alguma coisa que nasceu somente pro prêmio, mano Eu não sei se vai acontecer isso Ninguém falou nada sobre isso Mas aqui que tá falando que você vai ter acesso às coisas do Robux Você pode vender, comprar, trocar, tipo, compartilhar as coisas e tudo mais Só que essa coisa de comprar aqui, mano Essa palavra comprar aqui Podemos dizer que antes, quando você comprava o BC Você podia comprar tudo, né? Tipo, não existia uma coisa que só era específica pra BC, né? Então, agora com esse tal de prêmio Pode ser, eu não tenho certeza, tá? Aqui pelo que tá falando Pode ser, eu acho Que vai lançar coisas que somente prêmio Que vai poder comprar Itens, chapéus e tudo mais Que só prêmio que vai poder comprar, mano Se isso for verdade, mas vai ser muito triste Mas fazer o que, né? O Roblox mesmo Não tem como fazer nada Esse aqui vai ser o logo do prêmio, tá ligado? Vai ser desse jeito Do lado do nome, tipo, uma arroba, tá ligado? E pro pessoal Tenho mais uma notícia aqui, mano Se vocês falam lá no catálogo, mano Vocês vão ter aqui embaixo da palavra Future Que vão ver que tem uma frase lá Community Creation, mano Se vocês apertarem lá Vocês vão ver que existe vários e vários chapéus Que forem lançadas por players Não é o Roblox que tá lançando chapéus, mano Eu não sei o que tá acontecendo com esse Roblox Mas, como a ideia de um amigo meu aqui Foi o Mike, na verdade Aí ele disse que pode ser que o Roblox Tá tentando tirar o peso de criar chapéus nele, tá ligado? Ele vai tentar deixar, tipo, a criação de chapéus Essas coisas Somente, tipo, players, entende? E aí ele, o Roblox vai tentar Eu não sei, né? Mas o Roblox Pode ser que ele vai tentar começar Só criar itens limited Criar, tipo, mapas específicas Eventos Itens e só Ele não quer trabalhar muito, entende? É só isso, pessoal, que vim trazer aqui pra vocês Mano, espero que tenham gostado desse vídeo até aqui Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações E é isso Até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau